Olá, meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, tudo bem com vocês, meus amigos? Olha aqui que eu acabei de vender, acabei de vender agora esse espial, né, arrumei tudinho aqui agora, né, acabei de arrumar, eles copiadinho, tirado o fato, né, aí ó, tudo copiadinho, ó, aí ó, tudo copiadinho já, foi tirado já o fato deles, né, e agora o rapaz chegou, o parente meu, né, meu sobrinho, né, que comprou, né, meu sobrinho comprou, né, disse que quer comer um peixe assado na casa do pai dele, ele vai me convidar, né, vai não, já me convidou, né, e aí ele falou pra mim, tio, arruma esse peixe pra mim aí, quero cinco pial, aí pesei aqui os pial aqui, né, já arrumei, copiei, agora eu vou passar sal, né, vou passar sal e deixei eles congelar um pouquinho, que eles estavam empedrados um pouquinho, né, aí eu vou deixar eles criar, eles congelar um pouquinho pra ele passar o sal e já levar tudo arrumadinho pra eles, aí eu vou mostrar pra vocês eu assando lá o peixe, beleza, vou fazer aqui uma gravação, um vídeo assando o peixe, mostrando pra vocês essas delícias aqui assado, aí olha como é que tá aqui esses peixes aqui, olha, tudo novinho aqui, tudo até uma delícia, beleza meus amigos, uma delícia, uma delícia, uma delícia, então eu vou parar por aqui e eu vou fazer outro vídeo quando eu tiver assando o peixe lá, beleza meus amigos? Quero mandar um abraço pra todos vocês que é inscrito no meu canal, Valdeci Vlogs, viu, todos vocês que tá se inscrevendo no canal, vocês que tá deixando o like, deixando teu comentário, você que tá aí gostando dos vídeos, né, você que já é inscrito, né, você que tá chegando agora, do pequeno ao maior, quero agradecer a Deus a vida de cada um dos meus amigos, amigo, amiga, criança, senhor, senhora, todos vocês que são inscritos aí no meu canal, Valdeci Vlogs, Deus abençoe a vida dos meus amigos, viu, viu meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, beleza, só vocês mesmo que Deus tem que recompensar, viu, mas vocês não vão perder porque Deus vai recompensar todos vocês, beleza, então um abraço, foi, qualquer coisa, eu tô fazendo aqui outro, vou fazer outro vídeo, né, fazer ali um vídeo assando peixe, pra mostrar pra vocês como que esse espial ficou, beleza, meus amigos? Então um abraço, fica todos com Deus. Olá, meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, estou aqui mais uma vez aqui, né, cheguei aqui na casa do meu irmão, falei pra vocês, que eu ia gravar, né, pra vocês aqui, quando chegasse aqui o churrasco, né, e tô aqui na casa dele, né, mostrando pra vocês aqui os peixes, né, os piaus, né, e aqui a carne, né, lombão da senha aqui, ó, lombão da senha, carne muito boa, molinha pra assar, né, aqui tem um pouco de linguiça, aqui tem um pouco de frango, né, hoje é um aniversário do nosso amigo, o irmão Davi, né, aniversário do meu sobrinho, tá aqui fazendo essa comemoração pra ele, né, que todo mundo merece, né, meus amigos, todos nós merecem, né, merecemos, né, todos nós merecemos, não tem ninguém melhor do que o outro, não é verdade? Todos nós merecemos, então tá aqui, e tá ali, ó, que é o montavio, isso aqui, isso aqui que é o que tá, como morando hoje, quarenta e, e seis, quarenta e seis anos, e o meu sobrinho falou, né, pra nós vir aqui com o meu assado, né, comemorar junto com ele, usando, então nós estamos aqui, né, graças a Deus, né, pelo mais um dia de vida, né, mais um ano, né, de vida, na vida dele, né, e que Deus venha multiplicar muitos anos de vida na vida dele, estamos aqui junto, então tá aí, meus amigos, agora eu volto mostrando pra vocês o vídeo, novamente, não saia do vídeo, se inscreva no canal, vai deixando teu like, teu comentário, quero mandar um abraço pra todos vocês aí do meu canal, VodacVlogs, não se esqueça, assista o vídeo aí, meus amigos, assista o vídeo, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, tá bom, aperta o sininho pra você ter a notificação dos vídeos aí, tá bom, meus amigos, então agora eu volto mostrando pra vocês novamente, beleza, então um abraço, fiquem todos com Deus, então tá aí, meus amigos, vocês aí do meu canal, VodacVlogs, olha como é que tá ficando aqui o churrasco aqui, falei pra vocês que eu ia estar aqui filmando pra vocês, gravando, né, mostrando pra vocês o churrasco, o fogo tá aqui aceso, o fogo tá, cada hora que se passa o bicho tá ficando bonito, isso aqui é a carne, já tá quase no jeito, e não acabou de virar aqui, né, olha o piau aí, piau, açú, piau cabeça gorda, né, açú, cabeça gorda é outro, né, meu amigo, olha o foguinho aqui, como que tá, falei pra vocês que eu ia gravar pra vocês, né, no domingo, olha aqui, os outros aqui, ó, os outros aqui, ó, os outros peixes tá aqui, vocês do meu canal, VodacVlogs, vou mostrar pra vocês aqui mais, aqui tem mais, né, carne com frango, né, frango temperado, né, então, tá aí vocês aí, meu canal, se inscrevam no canal, deixa teu like, teu comentário, qualquer novidade nova aqui, a gente vai tá aqui na expectativa gravando pra vocês, viu, mostrando pra vocês aí no canal, coisas novas, né, vídeo novo, então, não se esqueça, deixa teu like, se inscreva no canal, deixa teu comentário aí, aperta o sininho, tá bom, quero mandar um abraço pra todos vocês que me seguem aí, viu, vocês me acompanham aí no meu canal, vocês estão chegando agora, viu, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu, só Deus pra recompensar a vida de cada um de vocês, amém, meus amigos, não se esqueça, viu, vai se inscrever no canal e deixando o like, viu, toca o dedo aí, nesse like aí, beleza, meus amigos, agora eu volto mostrando mais novidade nova pra vocês aqui, beleza, olha aí, vou mostrar pra vocês quando tiver assadinho, beleza, então tá aí, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, olha a delícia que está ficando aqui, meus amigos, pensa numa coisa top, viu, olha a delícia que está ficando aqui, olha a delícia aí, meus amigos, olha a delícia que está ficando aí, meus amigos, churrasco, churrasco de carne, frango, peixe, olha isso, olha aí, meus amigos, esse aqui é a senha, né, bombão, bombão da senha, pensa no, esse top aqui, meus amigos, olha, olha a maravilha, meus amigos, vai se inscrever no canal aí, se inscreva no canal, tá bom, me ajude aí, se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar os vídeos, vocês estão gostando então, vocês estão gostando dos vídeos, então se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário aí, meus amigos, tá bom, eu sei que você está gostando do canal, gostando aí dos vídeos, vídeo novo, todos os dias, tá, estou postando aí vídeo novo, vídeo de tudo que a gente faz aqui, a gente está postando aí no canal, para vocês, compartilhar, né, Olá meus amigos, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, estou aqui novamente, mostrando para vocês, como que o peixe está ficando aqui, olha a delícia, olha a delícia aí meus amigos, olha, como é que está ficando aqui, isso aqui é frango, isso aqui é carne, né, o pialco, isso aqui está ficando uma delícia, isso aqui está assando bom, viu meus amigos, vai, vai, já, vê se tua mãe já fez ali o arroz, que já pode levar para lá, aqui mesmo, carne só presta com meio, frio, não tem problema, você, você, olha o peixe aqui, está quase, já põe na mesa lá, para levar, já tem um carro aqui, para levar, para levar, que esse não, não presta não, é, só eu, vou levar, vou levar, então, tá aí, vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs, deixa teu comentário aí, se inscreva no canal, deixa teu like, vocês que, sempre está me acompanhando aí, quero mandar um abraço, para cada um de vocês, que está se inscrevendo no canal, deixando teu like, teu comentário, Deus abençoe ricamente, a vida de vocês, meus amigos, minhas amigas, crianças, senhor, senhora, Deus abençoe ricamente, viu, olha como é que está aqui, a delícia aqui, viu, está ficando uma delícia, meus amigos, uma delícia, não. Obrigado.